Foi para você, foi do jeito que você imaginava? Como foi que os clientes de desejo você estava fazendo? Na verdade, não foi muito gratificante, não. Foi decepcionante, na verdade. Foi um curso de extensão que me deu possibilidades, na verdade, deu possibilidades maiores para a empresa atender os clientes. Sim. O tal que a gente estava conversando, o equipar e partir. O cliente solicitou o serviço, equipe e parte. Porque a parte administrativa é muito mais simples do que a patrimonial. Você tem que protocolar na Polícia Federal um contrato de prestação de serviço, ter uma informação por tantas horas, fazer guia de trânsito, de armamento. Não. Equipar e partir. E aí você chega lá, você, na maioria das vezes, desempenha a atividade de segurança patrimonial. Sim. Melhor armado, apaisana. Eu cheguei a comentar isso no vídeo que eu fiz, que o segurança pessoal privada, ele é o vigilante a pronto, mais rápido que tem. De você, precisou, para as empresas é bom porque, se ela pega um serviço extra, ela pode colocar um vigilante armado mais rápido do que se tivesse contratado um vigilante com contrato. Apaisando ou extensivo. Apaisando ou extensivo. Inclusive, até na Escolta Armada, a última empresa que eu trabalhei de Escolta Armada fez uma coisa inédita que eu nunca tinha visto. Ele vendia o curso de Escolta Armada e ainda vendia o Segurança Pessoal Privada, apaisana. Se era Segurança Pessoal Privada, não sei. Se o cara é apaisana, talvez ele está fazendo errado. Nenhuma viatura a parte. A parte seguindo a equipe de esfolto. Então, assim, é um serviço que você consegue colocar mais rápido, né? Para que, às vezes, não compensa o cara gerar um contrato. Às vezes, o cara precisa uma vez por mês, duas vezes por mês, que era aquele caso que você fazia, né? Fala, guerreiro! Todos sabem da importância de se especializar para entrar no mercado de segurança privada. E sabem também que ter curso de especializações para destacar o seu currículo entre os demais faz toda a diferença. Por isso, hoje eu tenho uma oportunidade para você. Eu vou te dar R$200,00 de desconto no curso Liderança e Técnicas Operacionais. Mas é só agora, para você que está vendo esse anúncio aqui. Se você for lá no site, não vai encontrar essa promoção. Então clique no botão que está aparecendo aqui abaixo desse vídeo e aproveite essa oportunidade única de se destacar nesse mercado cada vez mais concorrido. Toda empresa precisa de bons líderes. E esse curso vai fazer a diferença na sua carreira. Uma oportunidade dessa é só hoje. Passou o vídeo, acabou. Então clique no botão que eu te explico em um vídeo lá do outro lado. Te espero lá.